Oi pessoal, eu sou o Alessandro e como eu prometi, nesse ano de 2019, uma vez por mês, eu faria um vídeo falando sobre os filmes que eu vi aquele mês, fazendo comentários muito breves sobre ele. Mês passado, acabou que eu tive que partir em dois esse vídeo, porque eu vi bastante filmes, eu vi 20 filmes no mês. Pelo menos pra mim isso é uma quantidade alta, mas pra outros não seja tanto, pra mim ver 20 filmes no mês é bastante coisa. E não ia fazer um vídeo falando dos 20 filmes, o vídeo ia ficar enorme, então dividi em dois. E acabou que ficou os filmes de fevereiro parte 1 e os filmes de fevereiro parte 2. Agora em março eu vi bem menos filmes, vi metade, vi 10 filmes, então vai caber tudo direitinho num vídeo só. Bom, mas o canal não é sobre quadrinhos, você pode estar se perguntando. É e vai continuar sendo, mas eu resolvi ampliar um pouquinho esse ano e falar também sobre cinema. Eu tenho desejo de falar um pouco sobre literatura, eu tenho quadrinhos de literatura, que tá um pouquinho parado, mas espero logo logo voltar com ele também. Mas vamos aos filmes que eu vi. O primeiro deles é Um Homem Chamado Og. Cara, esse filme é muito legal. Esse filme, assim, cara, tá aí e provavelmente vai disputar posição na minha lista de melhores filmes do ano. Esse filme é o seguinte. Um homem, né, um senhor, assim, meio rabugento, ele vive num condomínio que ele cria um monte de regras, ele todo dia, ele não é nem síndico mais, mas ele vigia se as regras estão sendo cumpridas, ele enche a paciência de todo mundo. Esse homem perdeu a esposa e perde o emprego, isso tudo logo no começo do filme. E ele resolve se matar. Só quando ele vai se matar, um grupo de vizinhos, né, uma outra pessoa já se mudando pra casa ao lado, e a janela tá aberta, tem uma criança ali, ele não vai se matar meio que na frente da criança. Ele desiste de se matar, vai ter contato com aqueles vizinhos que são barulhentos, não sei o quê, e não se mata naquela hora. Ele vai tentar se matar algumas vezes durante o filme, e sempre vai ser impedido, né, aquela coisa assim, caramba, nem me matar eu consigo em paz. Mas durante o filme nós vamos vendo o passado dele e também uma certa redescoberta de sentido da vida pela qual ele vai passando. Cara, é um filme muito bonito. É um filme que tem humor na dose certa, drama na dose certa, filmaço mesmo, um homem chamado Ocópolis. O segundo filme é Meninos que Enganavam Nazistas. Se passa na Segunda Guerra, acho que o título é muito autoexplicativo, é uma família de judeus que a família se separa e os meninos vão sozinhos pra um ponto de encontro. A família vai depois, os meninos irem sozinhos, é até uma maneira um pouco de despistar os nazistas. E vai ser um pouco a jornada desses meninos, até chegar a esse ponto de encontro um pouco depois. Eles encontram a família, perdem a família, são ajudados. É um filme bom, é um filme bom, mas é um filme baseado em fatos reais. Tem uma tragédia real ali por trás, então é bem denso de humanidade. Mas é um filme que eu acho que, como produção cinematográfica, podia ser melhor. Porque o potencial da história é muito grande. As crianças são boas, são boas. É até difícil de explicar, eu não gosto muito de falar isso, mas é só comunicando um pouco o sentimento. É aquele filme que eu falo, caramba, foi muita história pra pouco filme. Na verdade, a história que estava sendo contada é grandiosa demais e o filme não acompanhou a grandiosidade da história contada. O filme, tecnicamente, a direção, fez um pouco do roteiro. Mas, assim, é um filme bacana de ser visto. Dificilmente um filme assim ia ser ruim. Tinha que se esforçar bastante. E Capitã Marvel, que teve comentário aqui no canal, inclusive, vídeo só sobre esse filme. Capitã Marvel é um filme de origem, é um filme mais convencional do universo Marvel. Está longe de ser o pior filme da Marvel, como muitos falaram. Também não é o Pantera Negra, não é o Vingador de Guerra Infinita. Mas é um filme convencional de origem. Inclusive, eu acho que um pouco as reações negativas que alguns tiveram foi porque a Marvel foi um pouco vítima do próprio sucesso. Mas é um filme que sai cinco anos atrás e estava todo mundo se lembrando. Mas é um filme divertido. Achei a composição da personagem legal. Abre boas possibilidades para o futuro da Marvel, como, por exemplo, o uso dos Scrooge. Assim, é um grande filme? Não. É um filme divertido? Ok. É. Vi também France. Esse filme é bem legal também. Esse filme, após a Primeira Guerra Mundial, uma família alemã vive em um grande luto. Pelo filho. A noiva do filho também vive em um grande luto. Mora junto com ele. Um dia, essa noiva é o túmulo do noivo, né? Do noivo que faleceu. E ela encontra um homem chorando nesse túmulo. Esse homem era francês. E, bom, esse homem chorando por aqui, ele parece que ele era um amigo francês desse rapaz que morreu. Só que de antes da guerra. E ele começa a entrar no interior daquela família que odeia franceses. Que odeia franceses. Só que se abre a ele por ele ter proximidade. Ter tido proximidade com o filho antes de morrer. E aí a história se dá. A história vai se dar a partir daí, né? Mostrando que França e Alemanha que se odiaram, na verdade, eram muito parecidas. Inclusive, até lá no momento do filme, a história vira. E a noiva do rapaz que morreu vai pra França e vê que certos ódios que os alemães têm dos franceses é vice-versa. Sendo que, na verdade, eles são muito parecidos. E a irracionalidade da guerra colocou nações que tinham grupos de ser irmãs de lados opostos. O filme bem legal. O filme é um trabalho preto e branco. O filme contemporâneo preto e branco. E ele só fica colorido quando se lembra do passado. Ou quando fica um pouco mais lúdico. É um filme muito bem feito. E também a salvação. A salvação é um western. É um faroeste. Filmaço. Filmaço. Bom, o filme já começa com uma sequência. Se o filme tivesse só 20 minutos, já era um excelente curta. Já era um bom filme. Na verdade, tem uma cena dentro da diligência que é fantástica. Mas deixa eu contar rapidamente uma sinopse. O que acontece? Com dois irmãos europeus. Dinamarqueses, salvo engano. Moram nos Estados Unidos há algum tempo. Um deles deixou a família lá na Europa. E é a chegada da família na América. E a família chega. Aquele reencontro. O filho está conhecendo o pai naquele momento. Quando a mulher estava grávida. Não é dito. Mas a mulher estava grávida. Ou a criança era muito pequena. E é o primeiro contato do pai com o filho. E aqui eu vou dar um spoiler. Mas é logo no começo. Nesse primeiro contato. No primeiro dia. Nas primeiras obras. Essa família já é assassinada. E aí. Vai uma busca por vingança. Mas essa vingança. Gera uma vingança contrária. E aí o filme vai girando. Cara. As cenas são tensas. O filme é denso. É um filmaço. É um filmaço. Outro western que eu vi. Também é bom. Mas é. Os Indomáveis. Que é com Christian Bale. Com a seu crawl. É um pouco diferente. Christian Bale. Ele interpreta um bandido. Um bandido mitológico. Assim. Do Velho Oeste. E o Christian Bale. Um pai de família. Que. Em princípio foi ferido. Na guerra de secessão. E que está devendo. Uma espécie de ajiota no lugar. Vai perder sua terra. E quando esse bandido é preso. Ele se oferece. Para ser parte da escolta. Para conseguir ganhar algum dinheiro. Com isso. Descantar a família. Não perder seu anjo. E aí. Essa escolta. Até. Até o trem. Que vai levar esse homem. Para. Para a prisão. Assim. Mostra certas relações. A gente vê um pouco. A crueldade. Do seu crawl. Mas também vemos. Os dois homens. Em posições diferentes. Criando respeito. Um pelo outro. O western. Tem a pegada mais de ação. De aventura. É um bom western. É legal. Não está no nível da salvação. Salvação é filmaço. Talvez o filme mais fraco. Que eu tenha visto esse mês. Foi o homem nas trevas. Que é um suspense. Um. Três. Jovens. Estão acostumados a assaltar casas. Eles são. Assaltar casas. Quando as pessoas não estão. Um deles é filho do dono da seguradora. Então consegue as chaves. E eles descobrem. Que um homem cego. Tem. Uma grande. Veja. Quantidade de dinheiro. Centenas de milhares de dólares. Na sua casa. Bom. O balcego. Vai ser. Mamão com açúcar. E quando eles vão invadir a casa do cego. Eles veem que a coisa não é tão fácil assim. Esse cego oferece resistência. E esse cego tem um segredo. Assim. É legal. Vamos colocar assim. Uma tela quente. Mas não é um filme. Para mim. Memorável. Outro filme. Agora. Esse sim. Bastante memorável. Esse filme. É até difícil. De falar um pouco. Falar sobre ele. Ainda mais dado o que aconteceu. Aquela tragédia terrível. E o Susana. Eu fiz o filme. Logo depois. É um filme que desperta sentimentos conflitantes. Mas é muito bem feito. O título do filme em português é horrível. É força para viver. Mas é um filme bem interessante. O filme é o seguinte. Um homem. Um homem. Ele. Logo no começo do filme. Ele fecha o negócio. Liga para o filho. Chama o filho para. Tomar uma cerveja com ele. O filho está na universidade. Para promover aquele negócio. Bom. O filho não vai. E naquele dia. Tem um tiroteio. Na universidade. E o filho. E o filho morre. Esse homem. Ele. A vida dele acaba. Ele larga tudo. Dois anos depois. Ele está. Morando num bar. Vivendo. Uma espécie de bico. Vivendo de bicos. E. Até que ele descobre umas músicas. Que o filho compôs. E resolve tocar essas músicas. Um daqueles bares. Que a pessoa vai e toca na hora. Acontece que lá. Um rapaz. Se encanta por aquelas músicas. E chama ele para formar a banda. Ele é um cara para 40. 50 anos. 50 anos. Como é que vai formar uma banda. Ele. Começa a tocar. Tem a relação dele com o rapaz. Tem um pouco de paternidade. Ele também. Só que na verdade. Ele não tem como. Eu. Falar mais do filme. Sem estragar. O que o filme traz. Porque o filme realmente. Traz alguns elementos aí. Que. Faz a gente pensar muito. Sabe. Colocar no lugar do outro. Um filme. Muito bem feito. Eu gostei muito. Muito mesmo. Bom. Outro filmaço. Que eu vi esse mês. É um clássico aí. Que é psicopata metano. O melhor papel do Christian Bale Browman. Porém. De tudo que eu já vi. Ele aqui. Dá um show de atuação. É até difícil fazer sinopse. Esse filme. O cara é uma espécie de júbio. Só que assim. Um homem rico. Que vai para o trabalho. Mas não faz nada. Só que ele vive entediado. E por baixo dessa camada. Que ele fala sobre a África. Com os outros. É um psicopata. Que mata mendigos. Que mata prostitutas. Que não se importa com ninguém. Só sente tédio. Raiva e ódio. Cara. O filme é muito bem construído. E o filme. Ele na verdade. O nome psicopata americano. É muito bom. Porque na verdade. Ele está fazendo uma espécie de tentativa. De diagnóstico. De um grupo social. E aí. Ele vai para o extremo. Ele vai para o extremo. Bota esse cara como psicopata. Para. Trabalhar. Tipo. Certas contradições. Que esse grupo tem. Certas hipocrisias. Cara. Um filme bem legal. Um filme já. Esclavo do começo. Dos anos 2000. Mas Christian Bale. Realmente. Arrebenta. O roteiro é bom. É um filme assim. Que é pesado. Tem cenas de violência. Tem cenas de sexo. Cenas de sexo. Tem cenas tristes. Sabe. Quem já viu Psicopata americano. Sempre me falaram para ver. Elogiaram. E realmente. O filme merece elogiosos. O último filme que eu vi. Foi. Corações Sujos. É um filme brasileiro. Que fala sobre. Um fato interessante. Um fato que realmente aconteceu. Quando o Japão perdeu a segunda guerra. Vários japoneses do Brasil. Não acreditaram que o Japão. Havia perdido a segunda guerra. O imperador é Deus. Então o Japão. Não poderia ter perdido. Esse filme fala sobre uma comunidade japonesa. Onde parte da comunidade se nega a acreditar. E os que acreditam nisso. São vistos como traidores. E um líder dessa comunidade. Que é um coronel do exército japonês. Que nomeia um rapaz. Um cara bom. Como samurai. Uma espécie de samurai. Para matar. Esses que acreditam que o Japão perdeu. Esses são os homens de coração sujo. E aqui nós temos. O que a seguir ideológica faz. Como é que as pessoas podem ser manipuladas. Como é que isso pode servir a interesse. Tudo nível mínimo. Assim. O filme é perfeito? Não. O ritmo do filme. Podia ser um pouco melhor. Mas o filme é muito relevante. Eu gostei bastante da maneira que esse tema foi conduzido. E é uma situação real. Essas pessoas que resistiram a acreditar que o Japão perdeu a guerra. Não foram uma nem duas aqui no Brasil. Foram várias. Essa tensão na coluna japonesa. Foi de 1946 a 1947. Teve algumas mortes. Algumas prisões. E o filme é falado em português e japonês. É uma boa produção brasileira. É uma boa produção. Bom, são esses os filmes que eu vi. São os 10 filmes que eu vi. Já viu algum deles? Gosta de algum deles? Não gosta? Bota aí nos comentários. Bota também os filmes que você viu. O que você viu de bom? Deixa eu ver aí. Vai me ajudar a descobrir coisas boas. A ter contato com indicações. Bom, agradeço por você ter visto o vídeo. Peço teu like se você gostou dele, claro. Peço que você se inscreva no canal. Se vai chegando por agora. Sobre cinema eu falo menos por aqui. Mas sobre quadrinho tem vídeo todo dia. Mas pelo menos uma vez por mês, como eu falei. É garantido um vídeo sobre cinema. Mas deve rolar um pouquinho mais. Esse último mês, por exemplo, teve o comentário da Capitã Marvel. Agora vai ter aí. Tem Shazam pra chegar. Tem Vingador de Guerra Infinita. Bobeada. Esse mês aí vai ter um pouquinho mais de vídeo sobre filme. Bom, é isso. Um abração. E até o próximo vídeo.